E o nosso 2015 não poderia começar mais maravilhoso se não fosse aqui na Chique Decorações com o primeiro Bota Fora. E olha, o Marcos me garantiu que tem muitas, mas muitas promoções para vocês, muitos descontos, muitos preços maravilhosos e uma condição de pagamento fantástica. Não é verdade, Marcos? Um feliz 2015 para você, que a gente está começando com o pé direito hoje, não é mesmo? Muito obrigado, e para você também, e para todos os ouvintes. A gente tem só que agradecer. Isso mesmo, já começamos o ano agradecendo. É isso aí, a gente está aqui, né Marcos, esperando todos vocês para o primeiro Bota Fora. E o que você separou de novidades para quem está nos assistindo? Patrícia, como sempre, o primeiro Bota Fora é muito esperado, as pessoas se prestigiam bastante. Então a gente separou o que a gente sempre separa, sempre assim, procurando melhorar cada vez mais. Então a gente está aí com as promoções nos estofados, nas salas de jantares, entendeu? Nos home e na loja toda. Então a gente vai estar apresentando algumas coisas aí que é super interessante. E hoje nós vamos fazer um tour aqui na Chique Decorações para te mostrar algumas das promoções que você vai encontrar aqui no primeiro Bota Fora Chique Decorações. Vamos lá? Então a primeira que a gente separou aqui para vocês é essa sala de jantar. A sala de jantar compõe o que, Marcos? Olha, a sala, essa sala de jantar que nós vamos falar, ela é de seis lugares. É a base, a tampa de vidro, entendeu? De 10 milímetros e seis cadeiras. O restante, por exemplo, a louça que está aqui, essas poltronas vermelhas que já já a gente vai falar. Esse, o que é um castiçal? É um castiçal. Olha que castiçal maravilhoso. O balcão que está aqui atrás, são todos complementos, são opcionais. Ele vai falar para você da mesa, a base e as seis cadeiras, não é mesmo? Isso. Seis poltronas, cadeiras. Seis cadeiras, né? Que depois tem as duas poltronas opcionais que a pessoa pode estar, aí é opcional. Nós estamos falando do jogo de seis lugares. Certo. Certo? Quanto que fica? Essa daqui de R$ 3,980, ela está por R$ 2,620. Olha o descontaço que você tem aqui no primeiro Bota Fora. E você pode parcelar em até quantas vezes esse valor? Olha, esse valor você pode pagar em dez parcelas de R$ 262. Dez parcelinhas deste tamanho de R$ 262. Você está vendo só? Aqui na Chique Decorações você faz super negócios agora no comecinho de 2015, pagando parcelinhas pequenininhas e levando uma sala de jantar maravilhosa como essa. E aí você também pode utilizar os opcionais, que são as poltronas, o castiçal, esse balcão aqui atrás que serve como um aparador, né, mano? Ele é um balcão de uso mesmo, assim, né? Mufê, como a gente chama. E depois, se você não houver necessidade disso, você pode colocar só um aparador de apoio para você colocar os acessórios e para atender também a sala de jantar. Vem aqui na Chique, que a gente... Aí a galerinha que está aqui, as meninas, os meninos, eles vão te dar todas as dicas do que você vai fazer na sua casa. Agora nós vamos para a próxima dica, primeiro bota-fora da Chique Decorações. Você está precisando de um home para a sua sala? Pois é, este aqui que você vai vir aqui comprar no primeiro Bota Fora Chique Decorações. Marcos, fala dele para a gente. Olha, esse home, ele é um laminado de madeira, que é de uma qualidade mais assim, né? E ele tem dois vetros. É um home, assim, que tem umas partes interessantes, que tem as gavetas para ajudar a complementar ele, né? E ele é um home que ele está de 2,980 por 1.898. Um, 10 parcelinhas de quanto? 189. Nossa, gente, olha isso! 10 parcelas de 189 num home maravilhoso como esse. Fala sério, é só aqui na Chique Decorações. E a gente tem muito mais para te mostrar. E agora nós vamos mostrar sofá para você. Quando a gente fala em sofá aqui da Chique Decorações, a gente tem que pedir para vocês virem aqui. Porque você, para saber como que é um sofá, você tem que sentar nele, você tem que se espreguiçar, porque esses sofás são deliciosos. Você puxa a ché, você retrai, você reclina em várias posições. E você faz o que você quiser do seu sofá para ele ficar do conforto que você desejar. Não é mesmo, Marcos? É isso aí, Patrícia. É um sofá, assim, confortável, vale a pena. Como você disse, a pessoa vir, sentar, experimentar ele. É um sofá muito interessante. Ele, assim, reclina três posições no encosto. Ele vira a chés nos dois assentos. E é um sofá, assim, de um preço muito especial mesmo. Põe especial nisso, gente. Olha, só escuta. É um sofá de 2,980. Ele tem 2,20 metros de largura, 2,10 metros. Aí depende da situação do cliente, do espaço que ele tem. E esse sofá, ele está por 1,939. 1,939. Marcos, dividindo isso daí em 10 vezes, são 10 de quanto mesmo? 10 de 193. Fala sério, 10 parcelinhas de 193 reais num sofá delicioso como esse. Então você vem aqui na Chique pra você sentar e se deliciar e colocar na sua sala. A sua sala está esperando por ele, não tá? Então eu no primeiro boto a fora aqui da Chique Decorações, que você vai pagar 10 parcelinhas de 193 reais. Tem essa dica toda aqui pra você também, de um espaço, né Marcos? E olha o preço dessa cortina. É, muito interessante. É uma cortina de confecção própria. Então por isso que a gente consegue ter um preço legal. Põe legal nisso, gente. Posso falar o preço? De 338 reais por 259. Aí você já faz um pacotão aqui, né Marcos? Com certeza. Tapete, cortina. A cortina é 259 em 10 parcelas de 25,90. Uau, tá vendo só? Então você não tem que correr, você tem que voar pra cá e a gente continua na loja. E separamos mais essa oferta aqui do primeiro Bota Fora Chique Decorações. Marcos, vamos falar dessa sala de jantar quadrada de oito lugares, né? Oito lugares. Base madeira com a parte espelhada na base. Aí é opcional. Se a pessoa não quiser a parte espelhada, pode ser ela inteirinha de madeira. Oito lugares. Vidro 10 milímetros. É opcional também. Se não quiser de 10, pode ser de 12. O tampo giratório dela não faz parte do valor da mesa. É opcional também. Pode ser de madeira, como pode ser de vidro também. Os acessórios também não, né? Os acessórios também não. Mas a mesa é uma mesa muito interessante, de um metro e meio, oito lugares, um tecido super bonito. E é um preço bem especial mesmo. Qual o preço? O preço é de R$ 4,980 por R$ 3,420. Pois é. Dez parcelinhas de? R$ 342. Gente, só não vai imobiliar a casa. Só não vai renovar a casa. Quem não quiser, não é mesmo? E agora a gente vai lá nos tapetes mostrar o mundo de tapetes que tem aqui na Chique Decorações pra vocês. E se você estiver precisando de um tapete, né Marcos? O lugar é aqui. Olha a quantidade que você tem. Tipos, estampas, toques. Do que você imaginar, né? Os tapetes, a gente tem uma infinidade de tapetes. Desde tapetes de 2mm até 70mm, uma infinidade de tapetes sisal, tapete de fios de seda, tapete de quilim, que é um quilim, um tapete mais rústico. É um tapete, tipos de tapetes diferenciados mesmo. Tapete turco, belga, persa, tipo pérsia, todos os tipos de tapetes. Tipo que você imaginar aqui na Chique Decorações. E no primeiro Bota Fora você vai encontrar. Outra coisa, Marcos, quem tá nos assistindo deve estar se perguntando, mas será que eu só posso pagar em até 10 vezes? Não, eu tenho outros planos de pagamentos também. Se você tiver o cartão BNDES, você pode fazer até em 48 pagamentos. Então, gente, 48 pagamentos no cartão BNDES. Então você se informa, vai no seu banco, não é mesmo? Se informa, porque olha, eu acho que deve ser, aliás, eu tenho certeza, deve ser um negocião pra você fazer também, não é verdade? Primeiro Bota Fora, de 2015, daqui da Chique Decorações, está te esperando. Vem pra cá, Marcos. Qual que é o telefone e o endereço aqui da Chique? O telefone é o 3322-1878 e o endereço é rua Arlindo Luz, 124. A sua casa, te garanto, vai ficar chiquérrima, não vai? Vai sim!